Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, e o programa de hoje é um programa que eu imagino delicioso, porque vamos falar de poesia. Estou recebendo a honra de receber aqui a professora Lucinda Persona, poeta de mão cheia, uma das maiores representantes do gênero aqui no Estado de Mato Grosso, um nome nacional já, realmente de uma sensibilidade especial, uma quantidade de prêmios na carreira. Realmente é um prazer conversar com a senhora, muito bem-vinda, grato pela presença. Eu que agradeço, obrigada mesmo por essa oportunidade. A TV Assembleia sempre abre um espaço, e a poesia recebe muito bem esse espaço, ou aceita e agradece muito esse espaço. Então, muito obrigada. Nós vamos falar de poesia, nós vamos falar do passo do instante, que é um novo livro que está chegando, mas antes da gente chegar nesse instante, eu quero falar do início da poesia, porque a gente fica olhando para o cotidiano, olhando para as coisas que acontecem, naquela loucura da vida, e a senhora é professora e já escrevia. Como é que era essa relação? Sempre houve espaço para poesia na sua vida? Como é que você cavava esse espaço, ou era o espaço que cavava você? Certo. Então, vamos falar, assim, dos instantes da poesia, em toda a minha trajetória, em toda a minha vida. Eu sempre digo que eu já nasci com a poesia, porque desde os três anos de idade, que é uma época que eu me lembro, eu já tinha uma curiosidade, assim, imensa, maravilhada pela natureza. Era uma admiração, assim, de me deixar horas contemplando as coisas todas que me rodeavam. E eu acho que o ambiente onde eu nasci também favoreceu, porque foi numa fazenda, no norte do Paraná, então havia todo um contexto, assim, agradável, bonito, atraente, com muitas plantações, animais, assim, domésticos, e isso tudo me encantava. E aos seis anos, mais ou menos, de idade, o meu, assim, maior sonho era aprender a ler, a ler e escrever. E eu consegui isso logo, foi minha mãe, a minha primeira mestre, né? Ela comprou uma cartilha, nós estávamos num lugar onde não havia escolas e também, lá no norte do Paraná, na época, só se entrava na escola com os sete anos completos. Então, aos seis anos, eu aprendi rapidamente com minha mãe, né? E a partir daí, a palavra, as letras foram minhas companheiras, né? E foi algo, assim, que a escrita foi algo que começou naturalmente, né? Na escola, houve também, claro, incentivos, né? Eu lia muito revistas, inicialmente, jornais, né? E ao me deparar com poemas nos jornais, meu pai assinava o estado de São Paulo e tinha uma página onde vinham poemas, né? Eu ouvi um de Cecília Meirelles, que me encantou muito, né? E assim, então eu fui gradativamente escrevendo, não sei dizer precisamente, mas foi, assim, um desejo, um impulso, né? Que me colocou à mesa e eu passei a escrever. E o tempo, quer dizer, enquanto criança, enquanto espaço que temos, né? Para a contemplação, para eu parar e fazer nada, que é uma coisa maravilhosa, né? Fazer nada, né? Só olhar o sol nascer, se pôr, o balanço da árvore, das folhas, maravilhoso. Mas no cotidiano, por exemplo, a vida, a senhora é mestre, a senhora passou um concurso, deu aula, quer dizer, ainda tinha espaço para poesia, para ler, obviamente, imagino, e para escrevê-la, né? Como achar esse instante? Veja bem, em toda essa, a minha vida, desde a infância, adolescência, sempre escrevi, né? Eu acho que a, dizem que a poesia é um estado de espírito, é um estado de graça, né? E eu me sinto nesse estado. Então, tudo que eu vejo, eu quero transformar em poesia, e, à medida que eu fui crescendo e estudando, fiz a universidade, depois viajei para o Rio, fiz mestrado e me dediquei à minha profissão, que foi professora. Eu atuei na Universidade Federal de Mato Grosso, atuei na UNIC, mas sempre eu consegui conciliar bem essa questão do tempo, né? É claro que houve, assim, um bom espaço em que eu me dedicava mais ao trabalho, mas a poesia sempre esteve presente, né? Sempre escrevi e é uma coisa, assim, a poesia é uma coisa que me faz muito bem, né? Escrever para mim é super reconfortante, né? E eu acho que houve uma boa conciliação, né? Entre trabalho, a minha profissão de bióloga e professora, né? E essa, a questão da biologia, por exemplo, ela, de certa forma, ela pode ser uma chave para entrar nesse mundo de poesia sua ou nem tanto? Não, funciona sim, certamente, né? Porque veja bem, quando eu relatei lá na infância, né? Essa curiosidade, assim, encantada pela natureza, né? Já era, vamos dizer assim, algo em mim que conduzia para essa questão, né? De essa admiração, vamos dizer, junto com a poesia, né? Se abriram, né? E, então, eu acho que ajuda bastante, eu uso muito, né? Porque eu tenho, assim, essa, vamos dizer, necessidade de conhecer o porquê das coisas, né? Isso mesmo que todos se perguntam, né? Quem eu sou, para onde vou, o que são as coisas, né? O que eu estou fazendo aqui, que é a natureza, o que são os animais, as plantas. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer uma investigação, né? Da substância mesmo de cada coisa e isso me ajuda na poesia, né? Eu uso muito, inclusive na poesia, terminologia biológica, né? E muitos acham curioso isso, né? É, a biologia é o estudo da vida, né? Sim. E a poesia pode ser, assim, é um livro da vida, né? Certo. A poesia é a leitura de sentimentos, né? É uma conexão com o divino, né? É algo que realmente transcende o tempo, né? É para lá de tempo, né? É verdade, né? É uma comunhão com o mundo, né? Com todas as coisas, né? Com objetos e seres, né? É isso, poesia. Eu gostei muito da fala que o Marcos Pache, crítico literário, que ele faz a fala do livro, né? Certo, ele faz a orelha do livro. Isso, aí ele fala assim, passo é uma partícula de caminhada, instante uma faísca de tempo. De um livro que em seu nome estampa esses termos, pode-se esperar a captação de lampejos existenciais. Eu gostei muito da, né? Desde o título, né? O passo do instante. O passo do instante. Isso. É muito bonito, né? Eu acho que ele captou muito bem a essência. Vou mostrar aqui o livro novo. E o tempo é o fio condutor, né? Do livro e de tudo em nossa vida, né? O tempo está inserido em nós, né? E é algo que me inquieta bastante, né? Essa passagem rápida do tempo, né? O instante em si, né? É uma faísca de tempo. É por isso que de instante em instante eu vou entregando palavras à poesia, né? Como é que foi a construção do passo do instante? Ela foi praticamente igual à dos outros livros. Você tem uma metodologia, você é muito sistemática. Eu lembro do Saramago falando, o Saramago dizia assim, eu escrevo duas páginas por dia. Aí tem gente que acha que eu trabalho pouco, mas no fim do ano dá 700 páginas. Não, a minha forma de escrever é assim, eu quando posso, eu escrevo todos os dias, em geral à noite, né? E muitos poemas surgem, vamos dizer, a qualquer hora, enfim, né? Às vezes eu memorizo aquilo que eu captei e pensei e depois mais tarde coloco no papel, né? Mas eu vou, vamos dizer, criando os poemas. Depois eu faço reestruturações, eu revejo muito, eu acrescento, eu retiro, né? E vai acontecendo dessa forma. Pra esse aí, pro passo do instante, eu já tinha vários poemas anteriores que não coloquei em outros livros, mas tem poemas novos também, né? Mais recentes, de um ano. Então, essa construção da poesia, ela nasce de maneiras distintas, então, são normalmente estímulos externos ou ambos, quer dizer, algum sentimento que eu tive? Como que é? O sentimento sempre funciona, a emoção, né? Talvez assim, algo como inspiração pra né? Pra determinar, pra contar sobre determinado objeto, enfim. Mas só que a inspiração é alguma coisa muito complexa de se explicar. E eu acredito e acredito, não, e sei, tenho certeza que eu recebo, assim, chamados, né? Claro, chamados silenciosos, né? Apelos silenciosos. É uma intuição, né? De tudo. Eu tenho... É um sopro, né? É, inclusive, poema sobre uma cadeira, né? E... Nós estamos tendo uma... Eu não sei se você viu um trailer no cinema sobre uma cadeira que eu... Ah, não vi ainda. É lindo. Ele vai mostrando cadeiras e contando. É poesia pura, né? A cadeira da escola, a cadeira elétrica, a cadeira da criança se alimentar. Ele vai mostrando as passagens da vida pela cadeira. É bonito isso. Eu acho que é uma espécie de afeto também, não é? Aquele afeto por tudo, pela vida principalmente. E a valorização de tudo. Eu valorizo muito o que é comum. O ordinário encanta. Há um livro que eu abri, assim, é... Eu não vejo, apenas de passagem, as coisas comuns, né? Tem algum... Algum poema que a senhora queira ler, assim, que você fala deste livro que a gente pode trazer? Olha... Em especial... Em especial? Tem um que eu gosto muito, mas é muito longo. Não tem problema. Muito longo, duas páginas? Três? Ou cinco? Não, não, não. Nem tanto, é. Ele... Ouvi-la um pouco. Ele me foi inspirado por uma frase de Fernando Pessoa. Então, o poema se intitula Quem Está Vivo. E eu coloco na abertura uma epígrafe de Fernando Pessoa, que ele diz assim, é do livro do desassossego. Então, ele diz, o que foi era nada, porque a porta se fechou logo. Os pratos levados erguem a voz de água e louça. Então, esse trecho pequeno ali do livro do desassossego, me impulsionou a escrever algo no sentido de quem está vivo. Então, tão óbvio e incontestável, é que nesse instante, assim me parece e concordo com o pregador. Só o morto não faz coisa nenhuma. Quem está vivo, acorda muito cedo, alonga-se um pouco e estuda o ar ainda escuro. Mal o sol se expõe, começa o cotidiano. Quem está vivo, dispara ao horizonte operário. Ao passo que o outro, o morto, não vai a parte alguma. Só quem está vivo percebe que o amarelo da tarde tem potência estranha. E que os sapatos usados são mais cômodos do que os novos. Só quem está vivo se desfaz do pó trazido pelo vento. E sabe que há na casa um lugar para onde se atiram as coisas inúteis. As cascas, os cascos, as sobras. Quando morre o dia, quem está vivo e sabe que há de morrer, estende a mesa, chanta e, premeditadamente, quando não quer ouvir a voz de água e louça, empilha os pratos no canto da pia. Só quem está vivo, vagueia pelas horas e pode atravessar, sem dar um passo sequer, a paisagem que vem de dentro. Maravilhoso, né? Isso. Realmente, é uma obra de arte, né? Desde a capa, que é a Regina Pena, né? É, Regina Pena. É um desenho digital da Regina Pena. A obra da Regina? É. É fabulosa. É incrível, né? É incrível, é muito talentosa, sensível. A obra dela também, né? Isso, isso. É. Realmente. De se tirar o chapéu, é verdade. A entrelinhas, né? Fazendo aqui os seus 25 anos. 25 anos. Coisa boa. Eu fico muito feliz também por isso. E é interessante que no próximo ano, em 2020, eu também faço 25 anos desde a minha estreia, que foi em 1995, com o por imenso gosto, né? Então, bodas de prata o ano que vem. Coisa boa. Bom, a gente está aqui, infelizmente, né? Chegando no fim do programa. E precisamos fazer o serviço, né? Convidá-los, né? Para participar do lançamento do livro, que será? Dia 14 de junho, na sexta-feira, né? A partir das 19 horas, lá no Sesc Arsenal. Eu sempre digo, lá no charmoso bairro do Porto. Aquele lugar maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, 19 horas. A presença é gratuita. O livro custa nada mais do que 40 reais. Editora entrelinhas. Um querido abraço para a Maria Tereza. Maravilhosa. Parabéns. Mais um filho que nasce. Verdade. Mais um filho que vem à luz. E eu fico muito agradecida. É muito bom ter um espaço para falar de poesia. Sim, espaço. A casa está sempre aberta. Principalmente quando a poesia significa tanto na vida, na nossa vida, na vida do poeta em si, né? E também do leitor. Que é o local onde está a poesia. A poesia realmente está presente, ela é comprovada no leitor. São chaves e portas para entender o ser humano, para entender o planeta, para entender o inefável, para entender aquilo que a gente não enxerga, né? E aquilo que a gente sente. A poesia é realmente uma linguagem extraordinária. Eu falei aqui brincando, quando pôs o crédito, Lucinda Perssona, poeta. E falei que não tem degrau mais alto que o poeta, né? Poeta é a conexão com o eterno, né? E isso é muito bonito. Muito grato pela presença novamente. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 11h40, às 5h e às 7h40 da noite. E também no YouTube, youtube.com.br tvassembleia.mt. Fiquem com Deus e até a próxima.